Fofo Cantora, o canal da alegria para o povo de Deus O canal da alegria para o povo de Deus Oi gente, Fofo Cantora de volta Eu estou recebendo aqui comigo o Yudi, da Licença Maravilhoso, tenho acompanhado o que Deus tem feito na vida dele Toda a espiritualidade Ele cantando e esses dias ele disse assim Eu mudei um pouco o meu jeito de se vestir Tudo bem, Yudi? Tudo bom Você está vendo que eu te acompanho Não, foi um vídeo que viralizou Eu fui numa igreja mais tradicional E lá todo mundo é de terno, gravata E aí eu não vi problema algum de eu colocar um terno e gravata para ir Mas você está de terno aqui Mas é que o evento precisa Então eu falei assim, não, não tem problema nenhum Eu vou de terno e gravata E eu fui E as pessoas gostaram desse vídeo Falaram, nossa, que legal Mas eu acho que é isso Se me convidarem para eu ir para uma festa E falam que é de terno e gravata, eu vou Se falarem que é de regata, eu vou Não tem problema O importante é eu ir fazer a minha parte Yudi, eu fui num troféu E você quando pegou o microfone Você falou assim, gente, eu quero orar Eu quero fazer uma oração E ninguém tinha feito essa oração E todo mundo se emocionou Não sei se você lembra disso Foi uma das primeiras participações sua em troféu Não era o Gerando Salvação Não era Era o Gerando? Ah, era também E você pegou e falou assim Gente, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração Você está concorrendo a alguma coisa? Não? Não, não Na verdade, esse ano quem está concorrendo é a minha esposa Ela está concorrendo a categoria videoclipe O primeiro clipe da carreira dela E já com esse presentaço Eu não sei o que vai acontecer Mas só de estar concorrendo já é muito bom A primeira música já emplacada na categoria videoclipe está excelente Gente, eu estou com ele que é abençoado, maravilhoso E eu fiquei feliz porque ele é mais baixinho que eu, dá licença Yudi, eu vou fazer a pergunta que eu estou fazendo para todos que estão participando Esse look, ele é alugado, comprado ou é no arroba? Não, esse daqui é alugado É alugado É que eu não vou comprar um dessa cor Não gasto dinheiro com isso não Olha lá, gente, cada um tem a sua opinião Yudi, obrigado, Deus abençoe Obrigado, Deus abençoe Amém